O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, anunciou a abertura de cursos gratuitos de assistente de administração e assistente de controle de qualidade, com o objetivo de proporcionar oportunidades de capacitação e impulsionar as carreiras profissionais dos participantes. Essa iniciativa vem ao encontro da crescente demanda dos profissionais qualificados nessas áreas. É para jovens de 14 a 23 anos. É um programa para aprendizagem básica, onde os jovens têm a oportunidade de fazerem um curso gratuito ou ter a oportunidade de trabalhar como jovem aprendiz nas indústrias aqui da nossa cidade, da nossa região. Vale ressaltar que os cursos gratuitos do SENAI possuem reconhecimento nacional e são conhecidos pela qualidade de sua estrutura e corpo docente, o que agrega valor ao currículo dos participantes. Além disso, o SENAI conta com uma ampla rede de parcerias com empresas e indústrias, o que pode aumentar as chances de imersão no mercado de trabalho. A maioria dos jovens que estudaram com a gente, que vem estudando, eles não ficam desempregados quem quer, na verdade. Então, assim, são duas áreas bem abrangentes e importantes para o jovem. Então, às vezes, hoje, nesse momento, não é todas as empresas que vão estar contratando os jovens aprendizes, né? Não é todos que, porque a maioria contrata no início do ano. Então, esses jovens, eles vão fazer esse curso, é gratuito, e eles já vão estar aí melhorando o seu currículo, aprimorando o currículo, já vai estar colocando uma coisa nova no currículo. Então, a empresa que o ano que vem, que for contratar, ah, mas eu tenho só 15 anos, 16 anos, então ela já vai visualizar isso daí. Falar, olha, já fez um curso pelo SENAI, esse curso tem certificado nacional, né? Então, é válido para o país todo. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site oficial do SENAI ou diretamente nas unidades locais. É importante destacar que as vagas são limitadas, por isso é recomendável que os interessados realizem suas inscrições o quanto antes, garantindo, assim, sua participação nessa oportunidade de capacitação gratuita. Então, vamos lá.